Eu vim aqui no chat GPT e digitei o seguinte, cite 4 benefícios da laranja para a saúde. Ele colocou aqui os 4 benefícios, depois eu pedi para ele fazer uma introdução para o nosso vídeo e pedi também para ele fazer a conclusão ali, ou seja, o encerramento do nosso vídeo. Depois eu vim aqui e organizei tudo isso daqui no Word, parágrafo por parágrafo, cada coisa que ele colocou, porque cada parágrafo desse aqui vai ser um slide. Agora o que a gente vai fazer é incrível. A gente vai pegar tudo isso daqui e vai jogar dentro de um site, sem precisar gravar áudio, nem com a nossa voz, nem com a voz neural, não vai precisar baixar nenhum tipo de imagem da internet e ele vai criar um vídeo totalmente original, novinho para nós e é claro, com voz sintética. Vamos lá para o vídeo então. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho e é claro, deixar o seu joinha e ao final do vídeo. Se você não gostou, pode deixar também um dislike, não tem problema, porque hoje eu vou te mostrar um site onde você pega apenas um texto, um roteiro, igual eu acabei de te mostrar agora aqui, coloca lá dentro e ele vai criar um vídeo para nós totalmente original e aí eu vou utilizar para postar, por exemplo, no canal de nicho que eu tenho lá que fala sobre saúde. Bora lá saber que site é esse então. Bom, o site é esse daqui, Steve AI, de inteligência artificial, é bem básico, não vou mostrar como é que faz aqui. Ele é um site pago, inclusive, mas a gente vai utilizar aqui a versão gratuita. É só você fazer um cadastro ali mesmo, é só colocar o seu e-mail, criar uma senha, você já tem uma conta aqui zeradinha para você utilizar. Ele tem algumas limitações, porque ele aparece ali a marca d'água no final, enfim, a marca lá deles, e é justo porque essa aqui é a versão gratuita, mas ele já tem aqui integrado, junto com ele aqui, a voz sintética aqui. Então a gente vai colocar somente o áudio aqui, somente aquele texto, e a gente vai criar um vídeo novinho aqui. Qual que é a vantagem? Você não precisa gravar o MP3 lá, sair baixando a imagem da internet. Ele já grava aqui, tudo com legenda, tudo direitinho, tá bom? Lembrando que aqui na descrição eu vou deixar para você o link de um e-book, um e-book, que é um e-book que eu criei sobre a importância de criar vídeos, os vídeos que vendem. O segredo dos afiliados é criar vídeos review que vendem, tá bom? Então você pode utilizar também esse site aqui para criar seus vídeo review. O link do e-book está aqui na descrição e no primeiro comentário. A gente vai vir aqui no site, a gente entrou aqui depois que você fizer o cadastro, é só vir aqui em Start, aqui ó, Script to Live Video, né? Pegar, colocar um script aqui e criar um vídeo. E aí a gente vai vir aqui, ó, tá vendo, ó, em Create, Create Sample Script, tá? Então primeiro a gente vai escolher aqui, ó, Live Video, Horizontal, né? Que é o nosso modelo horizontal. Se você for fazer shorts, você pode vir aqui e escolher em vertical. A gente vai fazer aqui em Horizontal. Eu não mexo em nada aqui. Aqui é porque ele coloca alguns roteirinhos pré-prontos aqui, se você for fazer, por exemplo, aqui alguma coisa sobre saúde, tá ali. Enfim, a gente não precisa mexer nisso. O que vale para nós é esses dois aqui, beleza? Create. Create, e aí aqui vai aparecer, tá vendo, ó, algumas coisinhas aqui em inglês, é só você clicar aqui, ó, e deletar essa cena. A gente vai vir agora aqui, ó, e vai colocar esse texto aqui, ó. Beleza? Eu vou até fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou mudar aqui o texto e vou colocar assim, ó. Benefícios da laranja para nossa saúde. Então, vamos lá. Agora eu só vou copiar tudo aqui, ó. Isso aqui foi tudo feito 100% com chat GPT com inteligência artificial. Cara, essas inteligências artificiais que estão aparecendo aí, tem inúmeras aí, né, tá? Facilitando demais a nossa vida, beleza? Claro que a gente precisa ter criatividade e saber utilizar isso aí com... Com moderação, né? E com... Olha lá. Então, ele já colocou aqui, ó. A gente vem aqui, ó. Saber utilizar isso aí. Ah, ele passou um pouco aqui, eu não sabia, tá? Ele só pode ser até 200, tá? Eu vou ensinar você a fazer o vídeo mesmo aqui. Assim mesmo, ó. Eu vou até tirar aqui, ó. Ah, tá. Agora que entendi. Eu trouxe. Esse aqui ficou muito grande, tá vendo? Então, o que a gente faz? A gente vem aqui, ó. É o que ajuda a proteger o corpo. Aqui eu dou mais um enter. Beleza. Eu achei que era o total aqui. Mas, enfim, né? Vamos lá. Então, ficou aqui, ó. Então, ficou... Olha, ele que vai criar aqui, ó. 17 slides. O que a gente vai fazer? Vai vir aqui embaixo aqui, tá? Só para entender o que eu tinha pensado. Eu achei que ele tinha limitação. A quantidade de palavras aqui. Porque eu testei alguns aqui e não tinha dado esse problema, tá? Ele deu limitação na quantidade de palavras naquele slide, tá? Eu vou até separar isso daqui, ó. Para ele ficar melhor. Agora que eu estou vendo que eu vou separar. Tá? Então, cada título vai ficar num slide separado aqui também, ó. Beleza? Ele não ficou aqui, não. Eu acho. Ele ficou no mesmo slide. Mas, enfim, vai ficar bacana aqui. Eu vou deixar assim mesmo. Vou deixar assim mesmo. Para não ficar nenhum tipo de slide diferente, beleza? Quatro. Vou deixar. Vou ver se ele consegue apenhar. Aqui também eu vou dar um dialete. Tá? Eu estou aprendendo a mexer aqui também. Mas, cara, ficou muito show de bola. Dá para utilizar isso aqui para fazer muitos vídeos, viu? Eu tinha um plugin que eu tinha comprado até alguns anos atrás. Eu mostrei aqui no canal um plugin que eu tinha comprado que fazia exatamente isso. Olha, era antigo. Eu só precisava ter Wordpress. Eu precisava ter um site instalado. Eu estou direitinho. Hoje em dia aqui, ó. De graça, tá? Totalmente online. Precisa baixar nada do seu computador. Então, tá aqui. Agora a gente vai vir aqui, ó. Adicionar voz. Tá vendo, ó? Adicionar voz. A gente vai vir aqui e vai colocar aqui em português. Português. Feminino. E eu gosto de utilizar essa Camila aqui. Ele não tem tantas vozes assim, né? Igual a gente tem lá no Azuri, por exemplo, né? Inclusive, se você quiser aprender a criar vídeos também desse tipo aqui, que ele vai sair também com legendas e tal. Lá no meu Lumen Dark Review eu ensino isso daqui. Inclusive, eu entrego vários roteiros prontos. Tem pelo menos uns oito roteiros prontos, tá? O link também está aqui na descrição. Beleza? Eu ensino a criar vídeos dessa forma aqui lá no Lumen Dark. Lumen Dark, o Lumen 5. O Lumen 5, ele tem mais recursos do que esse daqui. É gratuito. Lá também eu utilizo a versão gratuita. Então, português, Brasil, né? Aqui, a voz feminina e a Camila. E eu vou tirar aqui. Depois eu tiro esse áudio aqui, ó. Dá pra você tirar aqui esse áudio também, tá? Mas você pode deixar aqui o áudio. Eu vou até fechar aqui, pera aí. Vou tirar esse áudio aqui, que eu não gosto de utilizar áudio, porque às vezes dá problema de direitos autorais. Então, a gente volta aqui, ó. Faz assim. Vamos utilizar de novo aqui, ó. Português, Brasil. Já está tudo selecionado. Gerar voz. Então, ele vai gerar voz pra nós. E a gente vai aqui, ó. Em próximo. Ele já tem marcado aqui, ó. A estimativa do nosso vídeo de estar com 3 minutos. E aí, eu vou utilizar aqui, ó. Escolhi aqui um dos nossos modelos. Você pode até ver que é bem parecido aqui com o Lumen5. Só que tem, tá vendo? Tem poucas opções esse site que ele tem menos opções, porque, né? Por causa da versão gratuita. Você vê que ele tem aqui, ó. O upgrade para o prêmio. Então, lá no Lumen5, eu mostro como é que faz vários vídeos aí. Utilizando as vozes neurais lá da Microsoft. Eu vou escolher, deixa eu ver. Vou escolher esse daqui, ó. Que é bem parecido com os que eu já utilizo, né? Na Lumen5, tá vendo? Mas você pode utilizar qualquer um. Então, eu vou colocar aqui. Ele vai começar já a criar para nós aqui as cenas. Olha que rápido, tá? Então, enquanto ele cria aqui, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó. Se você não sabe inglês, assim como eu sei pouco. Claro que o laranja é um negócio básico. Mas vamos colocar aqui assim, ó. Lá. Laranja. Laranja, tá? Então, é orange. É só coloquei aqui para você ver como é que é o uso tradutor. Tá, mas laranja, a maioria das pessoas sabem que é orange, né? Então, a gente vai vir aqui agora. Você vê que ele fica com a marquinha aqui. Mas já está aqui o nosso vídeo, ó. Tá olhando? Benefícios da laranja para a nossa saúde. Tá vendo? Então, a gente vai vir aqui agora. A gente vai clicar aqui em swap. E vai digitar aqui, ó. Eu gosto sempre de colocar em inglês, tá? Sempre esse site, eu gosto de utilizar em inglês. Porque a gente não tem problema, tá? É assim, na verdade, problema não. A gente tem mais opções. O que eu faço também aqui, ó. É vir aqui em free. Vou colocar aqui de novo. Vou colocar de novo. Eu coloco free. Por quê? Eu vi que tem algumas imagens que a gente utiliza aqui. Se a gente não colocar ele free, ele... Ele acaba ficando com a marca d'água do, né? Acho que do aplicativo que eles têm parceria com eles aqui. Então, agora a gente só clica aqui, ó. Olha lá. Já tem a nossa. Aí é só você ir clicando no próximo aqui. Swap. Bola aqui. Põe aqui, ó. Free. Ele vai encontrar outros vídeos, né? Vídeos e imagens. Geralmente, ele encontra mais imagens aqui, tá? Mais um. Vamos pro próximo. Swap. Orange. Free. Bom, então eu fiz isso em todos os slides, né? E agora a gente já tem nosso vídeo aqui prontinho. O que eu fiz? Chegou uma hora que acabaram as imagens, né? Os vídeos aqui gratuitos. E aí eu coloquei lá. Orange Juice Cat. Suco de laranja. E aí, agora que a gente já tem nosso vídeo prontinho. Dá uma olhada aqui, ó. Ele vai renderizar aqui, né? Benefícios da laranja para a nossa saúde. Com o estilo de vida atual cada vez mais agitado e o acesso fácil a comidas pouco saudáveis, é importante conhecer as opções de alimentos que podem oferecer benefícios para a saúde. Uma dessas opções é a laranja, uma fruta popular e versátil, conhecida por sua deliciosa saciedade e seus muitos benefícios para a saúde. Beleza? Olha que show. O que você pode fazer aqui? Você pode vir aqui e colocar um dos nossos personagens, né? Como eu mostro lá no nosso treinamento lá do Pack de Personagens Chrome aqui. Você pode colocar aqui. Ele vai sumir esse... Não vai sumir não. Ele vai ficar por cima aqui dessa marquinha aqui, né? Desse logotipo aqui do Steve A. Eu não vejo problema também em deixar isso aqui, tá? Você pode colocar depois e ir lá no editor lá do Camtasia. Colocar sua logomarca aqui por cima. Tem muitas formas de você fazer isso. Importante é que assim, ó. É um editor gratuito. Muita gente me pede. Se não existe uma forma, alguma alternativa, esse aqui é um editor gratuito para você criar seus vídeos. Depois é só você vir aqui em publicar. Ele vai dar uma renderizada aqui. E aí você vem aqui e coloca em download. Né? Ó. Nosso vídeo está prontinho aqui. Vamos ver aqui, ó. Benefícios da laranja para a nossa saúde. Com o estilo de vida atual cada vez mais agitado e o acesso fácil a comidas, doenças e infecções, bem como para a jupina C e o ácido ascórbico, que ajudam a proteger o corpo contra os danos dos radicais livres e o... Top demais, né? Agora só você vir aqui, ó. E fazer aqui o download do seu vídeo. Vai demorar um pouquinho, vai renderizar, né? Mas ele vai baixar aqui, ó, na qualidade de HD, 720 pixels, né? E em MP4. Só aguardar um pouco mais. E é claro, se você tiver o upgrade aqui, você pode baixar muito mais rápido, sem marca d'água, beleza? Então, isso aqui foi o vídeo de hoje, ok? Ele vai baixar aqui, até que não demora tanto, já está até bem adiantado aqui. Esse aí foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. E aqui está aí um editor, né? Um criador de vídeos gratuitos, onde você não precisa sequer colocar a sua voz, nem mesmo gravar um áudio externo através de alguma voz neural que você utiliza. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixe seu comentário aqui abaixo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.